Agora nós vamos falar com elas que foram casadas com homens, tiveram filhos, mas se apaixonaram também uma grande história de amor e abriram uma igreja que pudesse aceitar a comunidade LGBT. Roda aí a história de amor da Lana e da Rosânia. Elas lutaram contra a própria orientação sexual até se conhecerem. Nós conhecemos fazendo aquilo que a gente ama fazer, né? Pregar e cantar. As pastoras Lana e Rosânia dizem que assim que se viram, foi amor à primeira vista. Quando eu vi a Lana a primeira vez, eu lembro que ela estava com uma saia bem comprida. Eu percebi que aconteceu alguma coisa em mim, só que quando eu a vi, alguma coisa dentro de mim ficou diferente. Nasceu uma amizade realmente, né? Foi uma amizade realmente despretensiosa. Eu não tinha amigos e eu me lembro que quando a gente se conheceu, houve uma identificação muito imediata. Eu comecei a encontrar na Rosânia aquela pessoa com quem eu poderia desabafar. Fundaram uma igreja que recebe milhares de fiéis, entre eles homossexuais. A história que nós estávamos vivendo era a história de muitos outros iguais a nós. Pessoas que tinham desejo de fazer parte da igreja, de adorar a Deus, de louvar, de cantar, de exercer um ministério, mas não podiam por causa da sua orientação sexual, assim como nós. Então nós descobrimos que a necessidade da inclusão era muito grande. Por isso que nasceu a cidade de refúgio. E elas seguem na luta contra o preconceito. Então pra você que não nos aceita, pra você que nos amaldiçoa, pra você que diz palavras terríveis contra a nossa vida, eu quero dizer que Deus abençoe a sua vida e que o Senhor possa trazer essa mesma revelação de amor, de graça e de inclusão que Ele trouxe ao nosso coração. Eu vou falar boa noite pra Lana e pra Rosânia. Tudo bem? Tudo bem, Luciana. Muito obrigada. Eu me lembro que vocês já estiveram aqui uma vez e a gente já conversou. Vocês estão bem? Estamos bem e estamos virando freguesas, viu? Não é? E vocês estão juntas há quanto tempo agora? Olha, a nossa história, ela já tem 18 anos. Eu digo que é 18, ela diz que é 17. A gente ainda tá descobrindo isso. Vamos ficar no meio, 17 e meio, vai. E vocês duas eram casadas com homens, é isso? Sim. Mas vocês se apaixonaram e a história foi simples ou teve aquela reviravolta? Oh, yes. Sempre, né? Uma reviravolta sempre, né? Foi bem grande a reviravolta na vida da gente. Eu era esposa de um pastor e a gente tava pastoreando. Hoje o dia é a história da religião. Pastoreando, né? Religião e música. Pois é. Pastoreando uma igreja em ascensão, em Boston. E eu conheci ela lá. Aonde? Em Boston. Olha só. Isso. Você conhece ela em Boston. Eu fui fazer... Conhecemos em Boston. Em Boston. Eu fui fazer uma missão, também fui enviada pela igreja, pra fazer uma missão naquela região. E aí eu a conheci, eu fui pregar e ela estava cantando. E foi quando nós nos conhecemos. Você era pastora já? Eu era missionária. Missionária. Qual a diferença? A missionária, o missionário em si, ele não tem um polo específico. Ele anda por diversas cidades. O pastor, ele já é local, de uma congregação específica. Entendi. Você já tinha sido casada? Sim, eu era casada na época. Com homem? Com homem. Ok. Isso. Com um evangelista. E na ocasião, eu tinha mais ou menos uns... foi em 2003 que a gente começou o nosso relacionamento, que a gente se apaixonou. Então, eu tinha aproximadamente quatro anos de casada. Você já tinha tido algum contato homoafetivo? Sim. Na realidade, a minha conversão ao evangelho foi a busca da mudança da minha sexualidade. A cura gay. Porque eu acreditava, segundo aquilo que eu tinha sido ensinada, que por causa da minha orientação, eu estava perdida, condenada. A cura gay. Exato. A gente já falou sobre isso quando você veio no programa, né? Sim, a primeira vez. E a Rosânia, você já tinha tido algum contato homoafetivo? Não, Luciana. Eu sabia que eu era diferente das minhas amiguinhas, mas eu nunca tive nenhum relacionamento. Meu primeiro relacionamento foi realmente com a pastora Alana. Alana, que na época não era pastora, que na época era missionária. Você era casada? Sim, casada por 13 anos, quando eu conheci a pastora Alana. E como é que era a sua vida, assim, no casamento? Então, eu posso dizer que realmente era uma vida tranquila. Eu era uma pessoa muito realizada, no sentido de tudo que eu fazia, cantei muito nos Estados Unidos e viajei vários estados, viajei pregando, cantando. Então, e com ele também sempre junto, né? O seu ex-marido. Sim, então não tinha... Eu não posso dizer hoje, muitas pessoas falam, ah, não deu certo e sai falando... Deu certo, ficou casada por 13 anos. Deu certo, foi só simplesmente que não era exatamente aquilo que fazia parte de mim. Não, pera lá. Eu também, quando a gente se separa, as pessoas não deu certo como ficou casada por 13 anos. Deu certo. Sim. Essa história foi linda. Sim, foi. Então, muitas pessoas, às vezes, saem de um relacionamento falando do outro relacionamento. Eu não tenho o que falar do meu relacionamento. Foi ótimo. Foi ótimo. Só que eu encontrei a minha essência quando eu conheci. Mas vivia em paz? Super em paz. Tinha a vida sexual ok? Super ok. Quando se apaixonou por ela, você soube, assim, de primeira? Porque a gente viu na outra história que teve todo um conflito. Foi até a esposa, na época, que falou, você se encontrou apaixonada porque você não tinha tido um relacionamento homoafetivo. Como é que você começou a querer conversar demais, falar bom dia, boa tarde, aquelas coisas? Então, Luciana, eu estava vendo eles falarem. É muito parecido com o meu sentimento, assim, nessa verdade. A gente, quando é de verdade, a gente se encontra nas coisas, assim, diante de nós. Para mim, foi assim. Eu fui amiga da pastora Alana primeiro. Eu até me identifiquei bastante. Realmente, a gente foi amiga mesmo. Aí, a galera pergunta, sem segunda intenção, sem totalmente. Primeiro, porque era uma situação que eu era diferente, quando eu era mais jovenzinha, aos 14 e tudo. Só que aquilo é como se tivesse ficado dentro de uma caixinha. Quando você chama diferente, é que você se via que você gostava de meninas. Eu via que eu era diferente. Em algum momento. Só que eu cresci num lar evangélico. E você, então, você já presume, né? Então, assim, é como se eu tivesse colocado dentro de uma caixinha e esquecido. E, de repente, quando eu a vi pela primeira vez, foi tão engraçado, Luciana. Porque, quando eu a vi, alguma coisa aconteceu diferente. Mas eu não sabia explicar o que era. Então, eu fiquei totalmente assim, gente, que isso? Você queria falar com ela muito? Eu nem sabia do background dela. Eu não sabia que ela tinha sido... O pessoal falava ex-lésbica, né? É, que ela teve um relacionamento homoafetivo, que ela já tinha sido... Exato, eu não sabia disso. Mas eu falo com toda a convicção de que era eu de verdade, quando eu vi ela. Aí, a gente realmente construiu uma amizade verdadeira, não é, amor?